E direto da redação do sistema O Dia de Comunicação, vejo os destaques para o final de semana. No jornal, TSE confirma cassação do diploma de suplente de deputado estadual do prefeito cassado de Palmeiras, Paulo César Vilarinho. Prefeitura de Terezina admite, novo aeroporto de Terezina somente em 2030. O caderno Metrópole questiona a independência do Brasil com as atuais manifestações. E no portal dia.com, presidente da AGS PISA contesta a recomendação do Ministério Público para a suspensão do processo de subdelegação. Bom final de semana a todos.